As inscrições para o concurso do Banco do Brasil que encerrariam hoje foram prorrogadas. A prova deve ser bem disputada. São muitas vagas disponíveis, mas ainda dá tempo de se preparar. São 4.480 vagas para 26 estados, mais o Distrito Federal. O professor Gilson Nogueira está aqui do meu lado, dá tempo de fazer a inscrição ainda. E esse é um concurso que promete, porque a disputa também é muito grande, não é, professor? Com certeza. É um concurso muito esperado, muitas vagas e vai ser bastante disputado. Por quê? Não é toda vez que aparecem tantas vagas assim como um salário acima de 3 mil. Como é que funciona a preparação para esse concurso? Isso é um pouco diferenciada a exigência ali no caso do ensino médio, mas tem que ter uma preparação intensa de estudos também. Com certeza. Como todo e qualquer concurso, tem que haver a preparação. E esse eu até comento que é um pouco mais complicado, que por ser nível médio, não é só nível médio que vai fazer. Então vai vir muita gente de nível superior, galera que já vem estudando para concurso público. Então isso vai aumentar sim a dificuldade do concurso. Em relação a essa preparação, falando ainda, né, professor? Quanto antes, melhor. Não dá para deixar para a última hora, até porque o edital já saiu, né? Perfeitamente, perfeitamente. A gente sempre recomenda que você comece a estudar muito antes, né? Porque aí é garantia de aprovação. Mas se você já vem com estudo, já vem com uma base, dá de você, dá tempo ainda. Ok, professor. Muito obrigado por todas essas informações. Outras notícias sobre concursos públicos aqui no Brasil, no nosso portal tarobanews.com. De Cascavel, Rogério Antunes. Só lembrando, então, essas inscrições foram prorrogadas. Pegou muita gente de surpresa também essa notícia, mas é um tempo a mais para você, concurseiro, estudar. E agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com as últimas informações da edição de hoje.